Alô, produtores do Brasil! Aqui é o professor Alencar Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador da equipe Field Crops. Nós estamos participando de uma série especial da revista Agrocampo em homenagem ao Dia da Água, Dia Mundial da Água. Esse ano, infelizmente, esse foi o elemento que faltou nas lavouras aqui na região central e em todo o Rio Grande do Sul. Observem essas plantas. Aqui nós temos plantas de lavoura irrigada e aqui nós temos plantas de lavoura de sequeiro. Comparem essas plantas. Olhem o número de ramificações e nessa planta aqui olhem o número de legumes. O peso de grão também está muito diferente. Nessa safra, no Rio Grande do Sul, nós fomos assolados pela maior seca já registrada e que provocou a maior perda em produção de alimentos desde que se planta soja nesse estado. Qual foi o fator? Deficiência hídrica. Então, nós conclamamos que os produtores devem investir em manejo conservacionista do solo. Ou seja, fazer rotação de cultura e fazer a implantação de culturas de inverno. Por exemplo, mix de cultivos. Muita atenção com o aumento da caixa d'água. Esse é o principal fator que provoca a lacuna de produtividade. Um abraço a todos e até mais!